Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Killta aqui no canal do Wacky, mais um prazer com vocês comigo, galera, link pro jogo que tá aqui na descrição, esse joguinho aqui eu achei bem interessante, quis trazer pra vocês, ele ainda tá em acesso antecipado, tá, e ele é um jogo que ele é um RPG, onde você somente gerencia as coisas, deixa a ação acontecer, você é líder de uma guilda, inclusive fiquei até pensando se ele não é baseado em Fairy Tail, mas eu acho que não é não, você basicamente é líder de uma guilda e você tem que selecionar missões pra cumprir, tá, meio que a sua guilda compra essas missões por renome, dinheiro, recompensas e coisas desse tipo, é um jogo de fantasia, total fantasia, e que tem alguns aspectos bem interessantes que eu quero mostrar pra vocês, então vamos começar o jogatinho, novo jogo aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que ele fala aqui, ó, tem 3 skills disponíveis pra vocês, qual das 3 você quer? Eu gosto muito dessa aqui, que dá 3 uso por batalha, tá, 3 uso por batalha e cure em 30% o máximo em alta das pessoas, já já vou explicar pra vocês o que é exatamente isso, vocês vão entender, tá, eu não vou clicar em nada aqui, eu posso clicar pra tentar colocar o multiplicador de pontos aqui pra mim, eu não vou fazer isso porque eu não quero deixar o jogo mais difícil, eu quero tentar mostrar melhor a experiência pra vocês, então vamos começar a jogatina, Eu deixei, eu deixei, eu deixei o volume do jogo bem baixinho, tá galera, espero que não esteja baixo demais, então, você vai aceitar o trabalho, o cargo de guildmaster de novo? Sim, tô pronto pra isso, let's go Então, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, a crescente, a sombra crescente, é isso? Eminente, eminente, é isso, as sombras eminentes na floresta, tá, se torne a guilda dos dois continentes, onde eu estou? Se torne a melhor guilda A melhor guilda Nos continentes gêmeos O que é isso? Lugar? Se torne a melhor guilda Nos continentes gêmeos Eu Eu não consigo me lembrar Se torne a melhor guilda Nos continentes gêmeos Minha cabeça Tá tudo bem Guildmaster Parece que o meu mestre Está com algum Algum distress Eu não sei exatamente o que ele quer dizer aqui Se tudo estiver Se tiver alguma coisa que eu posso fazer por você As suas palavras São o meu comando As suas palavras são o meu comando Américos Américos Foi uma honra Foi uma honra Viver com Foi uma honra Trabalhar ao seu lado Meu senhor Meu mestre Na verdade Desde a primeira vez que eu te vi Que eu estive sobre as suas asas Eu tenho uma gratidão Pelo que você me proviu Vamos celebrar um novo recomeço Selecionando nossa primeira missão Um grande dia Vai vir para a gente Ok E galera É isso Olha só Essa tela aqui Primeira coisa Nós estamos no dia 1 É importante saber isso A cada dia O jogo Te traz algumas coisas novas Cara Eu queria muito Conseguir aumentar um pouquinho o volume Mas agora já foi Aumentar um pouquinho o volume da música Ela dá um Tchan heróico Para o negócio É bem interessante A primeira coisa que eu quero Outra coisa que eu quero chamar a atenção Para vocês Olha o fundo Parece que eu estou em uma taverninha Ali e tal Um esquema meio fairy tale Mesmo Para quem assistiu o anime Entende do que eu estou falando Então a missão Principal nesse momento É completar uma primeira missão Oficial Então eu vou clicar aqui em inventory Nós já temos alguns equipamentos Aqui iniciais Eu vou utilizar esses equipamentos Basicamente eu vou colocar Essa armadura de magic defense Um pouquinho mais de vida E de physical defense Quer saber? Eu vou colocar o shield em você Isso aqui em você Isso aqui é como se fosse um rogue Essa menininha aqui A velha Colocando o mal em cima deles Eu consigo ver os status Eu vou colocar aqui também Alguns equipamentos Para esses caras Vamos colocar isso aqui Que dá physical power E physical damage E... Não gosto de nada disso Physical power Para ela não adianta Eu não vou colocar nada Para a velha A gente vai assim com ela Tudo bem Então aqui são alguns equipamentos Aqui é a minha pari oficial Posso ter no máximo Cinco heróis ativos E também eu sempre vou ter Heróis de reserva Vocês vão entender o porquê Tá? Quando um herói se machuca Na missão Ele fica machucado Por um tempo Ele tem que se recuperar Então demora alguns dias Então você coloca ele na reserva E troca para o outro E assim vai Tá? É bem interessante Seleção de heróis É bem interessante Uma coisa que me chamou Muita atenção aqui A vasta Quantidade De... Quer dizer Eu não vi tantas assim Mas eu vi pelo menos Oito Tipos de heróis Diferentes Por exemplo Isso aqui é um rogue Isso aqui é meio que um guarda Defesa pura e tal Eu já vi mago Eu já vi bardo Eu já vi druida Eu já vi um cursed Um cursed man Enfim Alguém que dá curse Eu acho que só por enquanto Que eu vi Tá galera? Então vamos selecionar aqui Nossa primeira missão A missão do lobo solitário Nós vamos lá encontrar Na verdade combater ele E esses aqui São os nossos Itens de recompensa Let's go Agora eu quero mostrar Para vocês que A... A... A batalha em si Ela tem algumas coisas Que é bom prestar atenção Tá? A primeira coisa Posicionamento Deixa eu posicionar aqui Eu vou posicionar ela aqui em cima Eu acho que ela não vai chamar atenção aqui Esse cara vai chamar mais atenção Então eu acho que ele vai Tancar todo o dano aqui A ideia é essa Então missão solitária Perfeito Começou Atacou Hammer of Justice Eles tem as duas barrinhas aqui Essa barrinha É... A barrinha branca Tá galera? É quando ele vai agir E a barrinha azul É que ele tá carregando Como se fosse o ataque especial dele Tá? Ah... Repara que o Emérnicos Ele ficou aqui Ele tomou a maior parte do dano E tudo mais E aqui tem todos os status Da briga Tá bom? Então O jogo Parece simples né? Poxa É só isso Aka Não cara Porque o seu gerenciamento Ele manda muito As batalhas vão ficando bem difícil E outra coisa que chama atenção aqui também É o storytelling dele Ele vai te contando uma história Se você for prestando atenção Ele vai te contando uma história devagarzinho Dando algumas pistas De algumas coisas que estão acontecendo e tal É bem interessante Bem legal Então a velha veio falar comigo Ah... Bom dia Guido Master A sua cabeça está melhor hoje? Ah... Também Bom trabalho ontem Na missão Ah... Eu agora Posso entender melhor Por que que o Emérnicos Vê você como um grande líder Como um líder Na verdade Ah... Tô tossindo ali Ah... Mr. Maggie O que aconteceu? Ah... Eu estou feliz em expressar A sua... A sua felicidade Sei lá Alguma coisa assim Mr. Maggie Está feliz em expressar A sua felicidade hoje É isso que ela O que está falando aqui Ah... Então O que que nós fazemos agora? Eu acho que você Você entende Você entende bem As três Ah... Fazer Só um... Os três de nós Não vai fazer O que? O que nós desejamos Em fazer alguma coisa Nessa guilda Não entendi Ah... Nós precisamos recrutar Mais pessoas capazes E eu acho Que você É o melhor É... É mais adequado Para esse trabalho Tá? Vai em frente Recrute mais pessoas E deixa eu ver melhor Do que eles são feitos Tô tossindo ali Morrendo Ok Então agora começa Então eu tenho que escolher Tá? Ah... Da última vez Eu escolhi a Ellen Eu tive exatamente As mesmas escolhas Aqui A Ellen Ela é um bardo Tá? Eu escolhi ela Porque ela pode cantar Até três tipos de canções E dependendo Esses três tipos de canções Faz alguma coisa Tá? Eu tenho ali O Hino dos Heróis O Perlous Aí eu já não sei o que é Poema Deve ser O Poema Perlante Sei lá Não sei Ah... Na verdade São só os dois E um Ele cura Todo mundo que está em combate E o outro Ele dá um dano Bem forte Nos inimigos Ela é bem interessante Na verdade Mas eu não quero Usar ela não E tem esse cara aqui Que é um Poison Blade Tá? Ele basicamente Vai dar dano Igual a velha Ah... Com tudo Ele vai fazer mais ataques De Poison Eu quero recrutar ele Porque eu quero ver Como que ele é Ele ainda é um personagem Que eu não usei Então eu vou tirar ele da reserva Trazer ele pra cá Deixa eu atribuir Alguns equipamentos Pra esses caras também Você fica com isso aqui Magical Power Meio que você não usa Magical Power, né? Você usa Magical Power Então você fica com essa arma aqui E toma isso aqui Deixa eu ver isso aqui Ah... Sei... Tira um pouquinho de defesa Mas tudo bem Fica com esse... Com esse arcozinho aqui Por enquanto Ele é Perfeito Vamos selecionar a missão Agora eu tenho duas missões possíveis Tá vendo, galera? E as coisas mudam Tá vendo? Eu vou nessa missão aqui Porque eu acho esse Hammer aqui Bem roubado pro início Let's go Ah, eu não mostrei uma coisa pra vocês Como que o Guild Master Pode intervir nas batalhas, tá? O Guild Master, galera Primeiro, você pode selecionar aqui Diferente De forma diferente As posições aqui, né? Isso é bem interessante Eu não quero deixar ele aqui Porque ele vai ficar tomando dano Esses bichos Dão um dano Direcional aqui Eu acho que eu vou deixar você aqui atrás Acho que isso tá melhor Você não vai dar charge Mas eu vou deixar você aqui atrás também Não faz diferença Eles conseguem atacar aqui de trás Só pra deixar claro A única diferença É a quantidade de agro que ele faz Ele dá charge damage Tá? Hammer of Justice Eu prefiro que o Emerick Fiquei na frente Eu esqueci de selecionar minha habilidade Então eu não posso intervir na batalha Mandei mal, galera Mandei mal O Dalton levou dano aqui De alguma forma Então Eles castaram as habilidades deles Fez o Poison lá Esse Poison dá dano por segundo, tá? Conforme vai passando o tempo ali Ele vai dando dano Bem interessante Bem forte Ela também deu um dano gigantesco Aqui embaixo, né? Esse cara aqui já vai cair Eu acho Vez do Emerickus Vai lá com o Hammer of Justice Emerickus É nóis Isso aí, meu querido Derrubou esse bicho Agora a vez é de derrubar esse bicho O Emerickus é bom Quando tem bichos enfileirados, tá? Então A velha O Dalton E o Emerickus Tô com um time bem forte de dano Na verdade Retornar pra Guilda Pegar esses itens E isso está Ok, dia 3 Então vai vir mais gente pra recrutar Galera Eu vou acelerar o processo aqui um pouquinho Pra tentar mostrar um pouco mais pra vocês Isso aqui É como se fosse Não Tem escrito ali É um Duida Bem interessante se ter Bem interessante Isso aqui é um mago Que dá muito dano Mágico, tá? Já que eu tô com dois heróis de dano Dessa vez eu vou pegar o Duida Tá? Dessa vez eu vou pegar o Duida Da outra vez que eu joguei Eu peguei o mago primeiro Isso aqui eu quero trocar por esse equipamento E esse shield aqui É melhor do que esse aqui, tá? Na macro health e tudo mais Você pode ficar com isso aqui E pode ficar com isso aqui Se bem que você precisa de Magical Power também, né? Vai determinar O dano dado Então você precisa de uma arma mista Eu tenho armas mistas aqui Tem, mas tá com esse cara aqui E na verdade eu até prefiro com ele Talvez eu posso trocar com você Ok Porque ela não dá dano mágico, certo? Tem que dar Tem que dar Combina 75% do dano mágico dela E sacrifica 40% da sua defesa Pra dar dano Como é que é isso? Deixa eu trocar eles de lado também Eu quero que o Duida vai na frente O Duida tem um pouquinho mais de vida Do que esses caras aqui Acho que isso tá ok Vamos fechar Vamos pra próxima missão, galera Ah, aqui ó Galera, isso aqui é o importante São as habilidades do Guildmaster Isso aqui dá um stun Eu consigo dar um stun Em algum personagem Duas vezes por combate Um stun bem demorado 5.6 segundos de cooldown Mais stun no inimigo Por 4 segundos Bem interessante Curse Idol É como se eu infligisse Um poison no inimigo também Isso aqui eu curo os personagens Eu prefiro ir com a cura Porque olha só Lembra do Eméricos? Ele foi sofrendo dano Agora ele não tá com a vida cheia Tá vendo? Ele tá com 150 de 160 Então isso é uma coisa Que você tem que ficar ligado E é sempre importante Você ir mantendo Os seus personagens Com muita vida Aqui eu tenho outro Hammer Eu quero ir Eu quero ir aqui Eu acho Aquele Hammer ali Bom, eu tenho uma espada De magical power Aqui também Pode ser bem interessante Pra mim aqui Eu acho que isso aqui É um pouco melhor Acho que isso aqui É um pouco melhor Magical power Magical Magical defense Magical power Magical power Esse arco é muito forte Esse arco é bem interessante Tira um pouquinho Do dano físico Que não é excelente Mas ele é bem interessante Só que aqui é um Hammer Eu gosto muito do Hammer Muito mesmo Só que pra ele Não vai adiantar Então vamos Vamos aqui mesmo Little Pigs Perfeito Ok Escolhi pelo Loot Galera Escolhi pelo Loot Tá Vamos lá Vamos pra batalha Essa organização Acho que tá ok Só que você Eu quero aqui embaixo Isso aqui é ruim Vou deixar eles assim Que é melhor Porque eu não quero Ficar tomando dano Acho que assim Tá ok Beleza O Emerycus Já começou Com a carga ativada Eu não sei exatamente Por que Hammer of Justice Dá dano em linha Maravilhoso Dá stun Em todo mundo Bem interessante O Hammer A Cole também Vai dar o dano Dela agora Circle of Life O que ela vai fazer Deu dano em todo mundo Perfeito Não terei que curar Curou o cara Que tinha com menor vida Bem interessante também Eu vou Acho que ainda não tá Na hora de usar não Eu ia usar minha cura Aqui no Emerycus Pra ele parar de perder HP Mas isso tá ok Repara que a barrinha cinza Aqui tá aumentando Tá vendo galera É sempre bom Ficar de olho nisso Deixa eu curar ela Porque eu não quero Que ela fique perdendo HP Beleza Então Emerycus Deu a maior parte do dano Seguido da Co Muito dano também Dano em área E tudo mais Então quanto mais Melhor Mais efetiva ela é A velha em segundo lugar É o Dalton Em terceiro Eu tô com Eu tô com a pare Bem interessante Bem forte Bem forte Bem mais forte Do que a que eu tinha No Que eu fiz Na gravação teste Aqui na jogatina teste Então notícias semanais chegaram Você começa a olhar Para os papéis Notícias do continente As pessoas estão se unindo Uma headline at time Etc Ok Os reports Galera Eu vou passar isso aqui Rapidinho Porque eu realmente Quero mostrar um pouco Mais do jogo Para vocês Mas é bem interessante Para quem gosta de RPG Em si E gosta de história Vale a pena Dar uma lida A história em si É intrigante É bem intrigante Beleza Galera é o seguinte Esse personagem Que é muito forte Eu vou recrutar Ele é simplesmente ridículo Ele é muito forte Muito, muito, muito forte Então E aquele personagem Eu tenho que carregar ele Inclusive Deixa eu pegar Bons equipamentos Para ele Ele Seria Uma maravilha Ter o Hammer Mas infelizmente Ele não tem Não tem provável não Fiscal Power E fiscal Defense Você pode ir para cá E fica aqui também Hum Fiscal Power E Magical Power Acho que você pode usar isso Eu não tenho Outro equipamento De defesa Infelizmente Bom Eu gosto mais Da Elia Do que de você Sorry Então Ela vai usar isso aqui Vamos Para mais uma missão Tem algumas missões O As recompensas Galera Elas mudam Tá É bem interessante Esse processo Isso aqui Magical Power Isso aqui é bem interessante Também Poderia ser excelente Para ele E aqui eu tenho Um par de glues E alguns itens inúteis Eu vou no Hunting Ground Apesar de parecer ser difícil É Parece ser bem difícil Na verdade Mas Vamos lá Vamos lá É a saideira É a saideira Então ela tem que ser Mais complicada mesmo Eu posso colocar Os heróis Na reserva Para recuperar a vida Perfeito Você vem para cá Você vem para cá Deixa esse cara aqui Está bem espalhado Tem arqueiros agora Bem interessante Bem interessante Esse combate aqui Mas eu acho que vai dar Eu realmente acho Nós estamos com a pare Muito forte Aqui Vamos ver Vamos ver E qualquer coisa Tem os usos Das minhas Das minhas Poções Aqui também Dessa vez O Epiricus Aqui ele não vai dar Tanto dano Eu deveria ter Eu deveria ter trocado Ele Deveria ter trocado Ele deveria ter colocado Ele embaixo Ou em cima Tá Mandei mal Mandei mal O Druid ali Está levando bastante dano Deixa eu curar ele Beleza Curei ali com 30% De dano Ok Ele deu dano Em todo mundo E curou Quem estava com menor HP Agora o Dalton Está sofrendo um pouquinho Esse cara Ele dá Lifesteal também Então é muito forte Não é comum Eu preciso curar o Dalton Preciso curar o Dalton Ui gente Ele está sofrendo ali um pouquinho 0.8 0.6 0.4 Ok Eu vou Mandar uma cura aqui no Dalton Que o negócio está feio lá Vem dele Derrubou primeiro Os dois de trás Vão ativar As magias As habilidades A cor não está bem A cor não está bem Se eu puder curar ela Eu vou curar ela Estou quase perdendo ela Na verdade Você não está fazendo Um belo papel Na linha de frente Não Você ainda demora A ativar um pouquinho Sua habilidade Então eu vou te curar mesmo Beleza Pós-ataque Tomara que ele ataque primeiro Tomara que esse bichinho aqui Ataque primeiro Que a cor Porque ele dá Lifesteal Beleza Ele vai dar Lifesteal Tranquilo Vai se curar um monte Perfeito E agora a cor Se cura Ah só tem um bichinho vivo Ah só tem um bichinho vivo Vai se curar pouco Mas está bom Repara como a cura faz diferença Galera Isso aqui foi bem difícil E quem deu mais dano Foi a cor Seguido pela velha Depois o Rufus O Dalton E o Emélicos Lembrando que eu posicionei mal O Emélicos Tá galera Eu posicionei bem mal Perfeito Vamos retornar para a guilda E vamos carregar nossos loots Dia 5 Vamos ver qual o herói Que vai aparecer para a gente Ratif Onde está as suas maneiras O ladrão rato Você tem que respeitar os guardas De acordo com quem Com as regras Quis regras E etc Aparentemente eles estão brigando Aqui Ainda não tinha tido essa discussão Aqui não É interessante Aí chegou o Emélicos E dá um oi para eles Então agora tem essas duas opções Aqui Eu vou pegar o Bardo Eu acho Vou pegar o Bardo Acho que o Bardo Ele faz Uma boa Colocação Aqui para a gente A Cor Ela sofre um pouquinho Na linha de frente É um fato Mas ela dá muito dano E ela tem muita vida Também Deixa eu tentar Posicionar Algumas coisas Alguns itens melhores Inclusive para a Cor Massimo Health Physical Defense Vamos colocar isso aqui Em você Magical Defense Physical Mitigation E etc Na verdade Eu vou te manter Com a melhor defesa possível Acho que isso aqui é um pouquinho melhor Que isso aí Não é? Se bem que isso aqui dá Magical Defense Então deixa assim Isso dá Magical Power E Physical Defense Talvez para você fosse interessante Não Acho que é realmente isso É uma pena Ah você não tinha nada? Tá bom Então segura isso aí É uma pena galera Eu ainda não descobri Pelo menos Se existe uma maneira De você Vender esses itens Fazer dinheiro Ou alguma coisa desse tipo Eu realmente não descobri Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi Kilda Para vocês Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aqui nos comentários Pedindo por mais episódios Se vocês quiserem mais episódios E galera Valeu demais Tamo junto Aqui no Abraço do Ar E até o próximo episódio Tchau tchau